Ative o sininho pra receber mais vídeos Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família Cá estamos aqui, um vídeo super especial Que é a corrida do Minecraft 1.13 Aqui no mundo lendário galera E nós construímos uma pistinha aqui ó, muito legal Com bloco de gelo, na verdade é gelo compactado E tipo escorrega muito E aqui como os corredores eu tenho o Matsu e Trident E eu tenho toda a galera que tá assistindo aqui esse vídeo Pois esse vídeo está sendo gravado em live família Se você não sabe o Moro Paulo faz live todos os dias Então fique de olho no meu Twitter, no meu Insta Então mano, é nóis, tá bom? E bora 15 mil likes nesse vídeo pro negócio ficar beleza, bacana, legal Vou esperar vocês deixarem o gostei pra gente startar Trident, coloca time 7.0 Que a galera tá deixando o gostei Demorou? Ah moleque A briga começou aqui ó Então vamos lá Melhor de... quantas voltas? 10? Não dá pra ultrapassar aqui, dá? Eu acho que... Dá pra ultrapassar sim Dá, dá, dá 10 voltas, tá bom? 10 voltinhas, 10 voltinhas Pera aí Aqui Ó, vou filmar sim Vamos lá, vou contar Rodei Quando eu falar, já Tá bom? Então vai 1, 2, 3 e já Fora Dejabu Ô Maxo, Maxo rodou E Troideco Dejabu Dejabu Que legal, mano Vai, vai Troide te bateu no Maxo Vou fechar ele, vou fechar ele Sai, sai Ah moleque O Troide te amazeu a passar Vai, o Troide te passou O Troide te passou Eu bati Vou te passar de novo Ó, mano, ele já entrou na curva tripitando, mano Vai Vai, Troide Vai, Maxo É a terceira que você tá agora, eu tô na segunda Maxo vai tomar a volta, hein Não, não vou não, não vou não Ai, não consigo Oi, Maxo Mano, o Troide vai dar a volta no Maxo, mano Vai Vai, Maxo Vai, Maxo, acelera, Maxo Mano, o Troide treinou isso daqui Ó, Maxo fechando Mano, mano Maxo, você tem que recuperar isso, Maxo Eu tô tentando Maxo Temos mais quantas voltas? Não sei Eu vou contar mais três Ó, uma E E E E Deu uma volta em cima do Maxo Vamos lá Duas voltas Uma volta pra acabar Ah, eu travei de novo, não O Maxo Ah, temos um vencedor E é ele O menino chiclete Que gosta de babaloo Maxo Não, agora Agora eu vou fazer a pergunta Para os corredores, galera Os corredores Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cadê, cadê, cadê Primeiro eu quero conversar com o Maxo O que aconteceu com o seu carro, Maxo? Então, meu carro ali Ele não teve um desempenho muito bom na pista Ele tava meio ruimzinho nas curvas ali A transmissão não funcionou muito bem E eu acho que eu mereço uma revanche Muito obrigado Você merece uma revanche? E cadê o Trident? Eu tô aqui correndo O Trident Opa Muito obrigado, Pedro Henrique Explica pra gente Da onde tá o sucesso Como você conseguiu Dar uma volta em cima Do cara que sempre ganha as competições Sobre como eu fiz isso Não sei Agora, sobre o resultado disso aqui É que eu tô muito tonto Meu Deus Então eu vou fazer o seguinte agora Presta atenção Presta atenção Sem o carro Vocês dois vão começar aqui, ó Sem o carro Sem o carro Se o carro pega a velocidade Aqui, Maxo, aqui, ó Quebra o carrinho Quebra o carrinho Duas Não, três voltas, tá bom? Um Um negócio cinza Não, não pode Ah tá, mas tipo A gente vai correr a pé Isso, isso Pode pular Mas tem que estar em cima Do bloco de gelo, tá bom? Tá, não pode subir na Não pode, não pode Começa onde? Pra lá ou pra cá? Pra cá Beleza Aí onde o Trident tá Vou contar no três Vocês vão, tá bom? Vai Então vamos lá Um Dois Três Vai Bora Ih, lá vai entrar, gente Mattsu tá na cola Mattsu Ó, o Mattsu cortou por dentro O Trident tá fechando Primeira volta Vai ganhar não Ó, Mattsu De novo, Mattsu Falou, meu irmão Falou, meu irmão E ele ainda tá com o escudo Ele é mais pesado Duas voltas Mattsu Você tem que passar agora, Mattsu. Vai embora. Adeus. Ih, 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 ih. Traz, dei-te de novo. Ô, Mattsu. Tá ficando feio. Tá ficando feio, galera. Vem pro PVP, então. Vem pro PVP, então. Galera, olha só a sensação disso daqui. É muito difícil. É muito dólar. Mano, peraí, peraí. É exatamente isso. Ó, 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 ó. Ai, meu Deus, pera. Pera, 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 pera. Ai, eita. Gostei dessa brincadeira. Eita, para, Mattsu. Estão tentando me acertar a flecha. Já voo. I'm when I'm when I'm there before. Vubububuê. Vubububuê, ó, sasso. Ai, galera, realmente não dá pra correr isso daqui. É muito difícil. Então, Trident, eu tenho certeza, galera. Ele estava treinando. Estava nada. Estava, estava treinadinho, sim. Estava treinadinho. Vocês vão parar de correr, não? Não. Vamos parar de correr, não? Não. O que aconteceu? Que drift. Ele fez o drift perfeito. Espera aí, espera aí. Meu Deus. Vai, 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 Trident. Galera, estou de carona. O pulando do barco, quando ele bate, ele dá mó... Ele perde velocidade pra caramba. E ele gira. Olha lá, olha lá, olha lá. Dejavu. Mano, ele está manjando os drift, mano. Vai tirando, vai tirando. Vai, Trident. Aí, olha. Tirou a fininha, mano. Nossa. Mas, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei. Tamo junto. Até depois do fim. Beijo, beijo. Fique com Deus. Tchau.